Aplausos Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espero mais um dia Porque é que nunca vem e que é que este eu me sinto Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade-se por alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sempre bem só por eu andar tão triste É se pudesse não cantar, é se pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez o que fiz era o silêncio que fizesse Uma voz que fosse a minha cantar alguém em cada livro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Mas que sorte eu vi ver tão desgraçada Tenho certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de que eu estou a ser de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade-se por alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sempre bem só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade-se por alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sempre bem só por eu andar tão triste E alegria sempre bem